Eita turma do Barra, hoje eu estou aqui nesse evento maravilhoso que é Os Donos do Barra. A gente, turma do Barra, veio pra cá porque eu ultimamente estou muito capa e baixa, estou muito triste e a produção percebeu que eu não estava legal, que eu estava... Eita! Ai, parrinho, eu estou elevando o Gaia. Então, nesse lugar tem uma banda maravilhosa que vai me refrescar e me dar conselho pra eu sair dessa. Sabe o que é? Pabro! A gente sabe que é a melhor música pra sofrência, não tem outro, né? É Pabro, o rei da sofrência. Também temos Thierry, meu amor, aquele lindo, bonito e maravilhoso. Mas o dono da lancha é o cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece. E eu, claro, quero saber do povo o que é que eles vão fazer hoje nessa festa. Porque eu já estou aqui doidinho pra largar, tomar todas e curtir. Tu viesse curtir o que aqui, hein? Me ver, Pabro! Tá sofrendo igual eu, é? Com certeza, eu tô com certeza. Ai, meu Deus! E todo mundo. Vai curtir todo mundo, tá com o boy, né? É, meu marido. Ei! Oi, Bê, tudo bem? Quer deixar ela pra ela estar comigo, não? Não. Tu empresta? Não. Olha pra isso. Ainda tá combinando, vice? A gente tá combinando. Menino que ela fecha! O dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Deixa eu entrar, vai. Só com a pulseira. Eita! Agora lascou, foi tudo. É sério que eu, a estrela da galáxia, tu vai deixar barrado. O Niel não quer deixar eu entrar, não, moleque. Ah, tem que deixar sim. Eu disse a ele que o Aradê é o do bem. Bora comigo, olha. Bota aqui. Eita, Aradô. Ai, tô com pulseira agora. Tchau, Bê. Que falta no meu quarto é esse teu cobertor? A cama está tão cheia. Não volto pra você, mas apareço qualquer dia pra fazer amor. Olha o look da garota. Vira aí, amiga. Menino. Ei, vai curtir muito o show hoje? Com certeza, meu filho. Já levou Gaia? Já levei. Tá bem. Já que tu és música, é os hits de sofrência que eu sofro muito, que eu tô levando o Gaia. Como é pra você botar essa galera toda pra chorar num show como hoje? Mas num show de felicidade, chorar de alegria, poder curtir seu show? Pra mim é a maior satisfação, né? Eu tô cantando minha música, chorando, sorrindo. Pode chorar, pode sofrer. Eu não volto, eita! Com vocês, Tocha, naquele Pernambuco, nossa estrela maravilhosa. Ô, moleque, por que tu não tá em casa, moleque? Eu tô aqui, tô esperando o Pablo. É o amor da minha vida! O marido de vocês sabe que vocês estão aqui. Eu sou viúva! A gente tá sozinho, a gente fugiu. Se o Pablo falasse, eu quero casar com você, tu casava. Na hora, na hora, com certeza! Olha, tá com o seu limão, olha, olha! Eu quero a ele, querida! Eu quero a ele! Canta uma música de Pablo! Fica longe de mim! Não vem nada de você, mas tem tudo errado! Fica longe de mim! Você que machucou meu coração, me fez chorar! E me deixou no beco sem saída! Porque homem não chora! Eita! Seja bem-vindo ao nosso programa Turma do Barra! E é um prazer conversar com você e conhecer pessoalmente essa grande esteira! Sempre que eu venho ao Recife, é uma festa, é motivo de alegria. A galera sempre me abraçou com muito carinho. Eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez! Agora, essa história de dizer que você nunca sofreu por amor, mais de 15 anos de carreira, 4 DVDs, um monte de música aí estourada pelo Brasil e o mundo, é verdade! Porque, ó, primeiro eu quero um conselho seu, eu tô sofrendo, que não é normal não! Eu queria falar uma palavra, mas poxa! Que ganha da misinha que eu levei, ó! Bom, eu acho que é porque eu casei bem novinho, né? 14, 15 anos, então... É meio complicado dizer que eu sofri por amor, né? Mais de 21 anos, 22 anos com a mesma mulher, então acho que eu não sofri não! Eu acho que eu tive esse privilégio, né? De não sofrer! Mas assim, as pessoas dizem que eu coloco elas pra sofrer, porque eu tenho que cantar as canções de amor, que falam de amor. A expressão que eu uso é como se eu estivesse passando pelaquela situação da música. E a galera se emociona com o fato de eu cantar, falar da vida das pessoas em forma de canção. Vou cantar o hit aí pra Turma do Barra, que é uma música que marcou muito minha carreira, que é Homem Não Chora. Bora se bora! Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração e me fez chorar Turma do Barra, grande abraço! Beijo, Turma do Barra! Eita! E olha aqui, ó! Na entrada pro palco, pro show de Pabllo! Que coisa linda! É fanática pro Pabllo! Fantástico, com certeza! Você também? Tô sim! Canta aí uma música de Pabllo! Uma música de Pabllo! E aí, bebê! Tá pensando que sei a outra! E aí, bebê! Tá pensando que me fez trouxa! Querido! No pelo duvidoso, era princesa, agora é o povo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo e pom pom Sempre batendo e pom pom Se eu ficar cracudo, eu vou fumar nesse seu coração de preda Nem que eu perca tudo, ai gente, eu amo Jerry, como é pra você estar nesse grande show aqui em Recife, Pernambuco? Cansado, mas feliz, eu tô feliz Acabei de fazer Vicença Vicença foi incrível E agora também tô muito feliz de saber que tá lotado o clube E a gente vai cantar todos os sucessos E vai ser inesquecível, sem dúvida É a minha primeira vez aqui em Recife Conta pra gente, como é dar conta desse sucesso todo? Ah, é uma responsabilidade muito grande A gente acorda e dorme pensando Em estar sempre retribuindo e suprindo as expectativas dos fãs As pessoas que torcem pela gente E qual o segredo pra manter esse fixo? Fixo Tô vendo que você deve ser bem focado Não só no show, mas na academia também, né meu filho? Então deixa eu ver como é que tá aqui Meu Deus! Ai, não, não, tá bom Ô Rita! Volta a desgraçada Volta a Rita que eu perdoo a caixada Esse é o encerramento aqui de Jerry Lembrando que é o primeiro show do Jerry aqui em Recife E nesse momento é que eu tô vendo a música que mais chorou na carreira dele Que é a música da Rita Gostei daí no Turma do Barra Fica aí com o show dele Barguei! Tchau! Volta a Rita Volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoo a pagada